Saudade da minha terra, simbora! Eu comecei com 5 anos com a minha família, meu avô era dono de uma banda de instrumental e ele incentivava toda a família a seguir o caminho da música. E foi muito interessante porque eu já comecei a ter o interesse por si só, né? Eu quis estar junto com meu avô cantando, participando dos shows, dos eventos com ele. E comecei a cantar na igreja com 8 anos, com 15 comecei a fazer barzinho com meu professor de canto logo no primeiro dia de aula. Com 17 comecei banda baile e não parei mais. Hoje eu tenho minha carreira solo, no sertanejo, mas a minha paixão mesmo é cantar por esse Brasilzão aí afora. E a gente tem feito isso com muito amor e alegria. Sou uma loba procurando uma presa pra ficar Hoje a brincadeira vai rolar Você fica me olhando de longe, me provocando É hoje que o bicho vai pegar Se abrir a guarda eu pego Quem avisa amiga é Olha lá, hein? Te domino, tacando, é seu sasco Logo no primeiro round Eu te ganho por nocaute E aí